E agora vamos falar sobre esse livro aqui, olha só, detalhes sobre esse livro aqui, que será lançado hoje em Teresina. E o Galo? O Galo ganhou? É, é o nome do livro, que faz uma apologia ao Atlético Mineiro, conta um pouco da história do Atlético Mineiro, clube tradicional do futebol do Brasil, foi o primeiro campeão brasileiro no ano de 1971. E estamos recebendo aqui o professor e escritor Celso Carvalho, ele que lançou esse livro já em BH e agora está lançando esse livro em Teresina, hoje à noite, em um shopping da cidade. Celso, o porquê, você que já morou em Teresina durante muitos anos, radialista conhecido, e esse é o sexto livro, é o sexto. Antes desse, você lançou também um livro que faz apologia ao futebol de Minas Gerais, mais exatamente ao América Mineiro, ao Coelho, né? Mostrando a estrutura do América, o Estado de Independência. E o porquê do lançamento desse livro? Boa tarde, Celso. Boa tarde. O momento que o Atlético estava vivendo, ou estava vivendo no momento que foi o ano passado, nós começamos a escrever esse livro, concluímos esse livro há um mês atrás, lançamos em Belo Horizonte aqui há 20 dias atrás, foi um sucesso absoluto. E chegando em Teresina, sempre venho trimestralmente a Teresina, minha terra natada, aliás, um cidadão piauiense, Teresina, apesar de ser piauiense, mas tem um título de cidadão piauiense, Teresina desse. Bem, já tem várias obras, né? A última que você falou foi a da Arena Independência do América. Esse livro hoje será lançado às 19 horas, lá no Shopping Rio Puti, precisamente na livraria Leitura, né? Temos também uma atração, a nossa grande amiga pianista, Carla Ramos, que vai abriantar o evento, né? E aqui aproveitamos para convidar todo esportista, independente, por exemplo, que seja flamenguista, o riverino, o vascaíno, o corinthiano, mas é uma obra realmente muito importante. Nós falamos desde o início do futebol mineiro, até as últimas conquistas do galo de Minas Gerais. Agora, Celso, o que esse livro traz? Conta exatamente dois títulos do Atlético Mineiro, né? O título de 1971 e o título também de 2021, essa nova estrutura que o Atlético montou, né? É, hoje o Atlético é um time de uma parceria com quatro empresários de Minas Gerais, que mantém esse clube, essa estrutura. O Atlético é o maior campeão do futebol mineiro, tem 47 títulos, foi tricampeão agora. Recentemente foi campeão da Supercopa, que me respeita a torcida do Flamengo em cima do Flamengo. Ganhou o Campeonato Brasileiro do último. Mas a grande história do negócio é que, é dessa história, é que o Atlético tinha conquistado o primeiro título, em 71, com o gol do Dario, como o Dino sempre fala, o Campeonato Brasileiro começou em 71. E depois de 50 anos, de 51, o Atlético voltou a ser campeão em 2021. Nós já temos, pautamos mais justamente em cima desses 50 anos de jejum. E de lá pra cá, o Atlético conquistou vários títulos, né? Libertador em 2013. Nós falamos sobre os atletas antigos, como Cafung, que foi um grande comentarista, Zé Monte, e os atuais, o Hulk, né? O goleiro, o goleiro, nós não falamos dele aqui, mas estamos falando do goleiro que jogou no Rio em 2014, foi campeão, o Everson, que também estamos contando a história dele aí no livro. E outro atleta de destaque, hoje foi parte do Atlético Mineiro. Então, me honra muito o piauiense, e isso também me inspirou em função de um grande piauiense, que foi o vereador de Minas, que foi o Francelino Pereiris, que me ajudou a abrir as portas em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte. Tá certo, Celso Carvalho, te agradeço por estar conosco, hoje, no Cidade Verde Esporte, contando um pouco aí do lançamento desse livro, que vai acontecer hoje. E o Galo, o Galo ganhou! Valeu, Celso. Obrigadão, viu? Boa sorte. Eu lhe agradeço. Obrigado a todos. Repito aqui, não deixe de comparição às 19h, lá no Shopping Ruputi, na Levaria Leitura, para adquirir esse livro, que vai ser uma obra muito boa para o seu acervo, o Beberogar. Ok. Você que é simpatizante do Atlético Mineiro, admira o futebol de Minas Gerais, compareça e adquira esse livro.